Música Olá pessoal, olha aqui mais uma vez Patrício Campos da TV Agora Parebe Neste momento a nossa equipe encontra-se na cidade de Serra Redonda Onde está acontecendo a terceira cavalgada, ou melhor Neste momento está havendo a concentração aqui, ó Vários cavaleiros aqui, também tem mulher também comandando a rede do cavalo Neste momento está acontecendo a missa e tendo a retransmissão pelo carro de som aqui Como vocês podem ver tem muita gente já aqui, tem muita gente também em frente à igreja E daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo o que aconteceu Nessa cavalgada aqui na cidade de Serra Redonda Música Cavalgada tem de tudo, que seu coração se anima Que a saudade é melhor, que ainda dança forró E arrumo a menina De camisa daqui, ó Todo mundo vai animado para a cavalgada daqui a pouquinho Daqui a pouco vai né Você é daqui e vem da onde? Sente queimada Queimada sim Animado, comprando a camisa, sabendo que é por uma boa causa, está ajudando também né O teu nome? Eduardo Falei Eduardo Animado na cavalgada daqui a pouco? Estou preparado Preparado Animado na cavalgada? Animado Já comprou sua camisa aqui para contribuir também? Graças a Deus Uma boa causa, graças a Deus A venda das camisas será em prol de um aparelho auditivo para um filho da terra E estamos aí né, para ajudar, para somar, seja o que Deus quiser Vai dar tudo certo Expectativa, vocês imaginavam que ia dar tanta gente assim? É, a expectativa hoje para a gente está melhor do que o previsto Porque achávamos que seria um pouco mais fraco Mas graças a Deus todos os vaqueiros vêm para cá para ajudar o próximo Chegando carreta com 20 cavalos Exatamente, muito bom mesmo Dizei, mas bom dia a serra é donda Com essa voz animada Do vivo dono da festa Com a sua esposa adorada Que essa salda de convém Serra é donda de parabéns Que hoje tem cavalgada Primeiramente eu quero agradecer a Deus Pela terceira cavalgada realizada aqui em Serra Redonda Teve um café da manhã para todos os participantes E em seguida seguimos para a missa do vaqueiro E após a missa do vaqueiro Saímos em cavalgada Até a zona rural Onde lá encerramos com a feijoada E uma mocotosada Onde teve o apoio da prefeitura municipal E da câmara municipal de Serra Redonda Toda a renda arrecadada Será para uma família carente do nosso município Comprar um aparelho auditivo para a sua filha Estamos organizando a velha do Anselmo Juntamente com outra equipe É beneficente né Tem uma pessoa na Serra precisando De um aparelho que por sinal é caro esse aparelho Então toda essa arrecadação Será em benefício dessa pessoa que está precisando Uma criança Que tem um problema de audição E vamos investir todo esse dinheiro Para comprar esse aparelho Que custa 6 mil reais Eu quero agradecer a todos os organizadores Por mais um evento cultural Onde está valorizando o homem do campo E em especial ao vaquiro Agradeço a Deus Patrício E a todos os vaquiros E até a próxima se Deus quiser Gostou do percurso que aconteceu? Adorei Longe mas muito bom O percurso foi bom, foi longo Os cavalos cansaram muito Mas deu para chegar Percurso bom Distante Tem que ter cavalo bom Tem que ter disposição Tem que ter uns amigos bons para superar Mas foi bom, tudo tranquilo A gente está chegando no final Todo mundo em paz Foi bom demais A primeira vez que eu estive na terceira cavalgada De Serra Redonda Para mim é um prazer Fui convidado por Anselmo Pelo prefeito Marcelo E viemos de comitiva Do Riachão do Bacamarte E aproveitar e convidar A todos para a nossa cavalgada O nosso objetivo não só foi participar Mas também convidar a todos os amigos Dia 27 de setembro Todos vocês estão convidados Eu faço questão de vocês que estão presentes lá E vamos ser uma grande festa